E aí galera, boa noite. Como é que tá vocês? Vocês tão matando igual veneno, né? Galera, eu vou fazer um vídeo pequeno aqui, um vídeo rapidinho, só mesmo pra poder ensinar vocês como usar o microfone de vocês. Vocês percebem que vocês clicam aqui, ó, e tá mandando vocês checar o acesso do microfone. E quando você tá jogando online, com a galera aqui, seja qual tipo de voo que vocês estiverem jogando, você não vai ter como comunicar com o seu parceiro do time, né? E aí eu queria fazer esse vídeo aqui pra poder explicar pra vocês, né? Às vezes vocês tá tendo esse problema ainda, não conseguiu encontrar aí o erro, ou ainda não tá conseguindo comunicar com o seu time. É muito simples. Eu vou sair aqui do jogo, é que se eu começar um jogo que agora eu não vou conseguir falar com alguém, porque tá mandando checar o que você vai fazer. Você vai vir aqui no seu settings, aqui no settings, vai procurar o aplicativo que você tem, que é o Call of Duty, que tá aqui. E o seu microfone, você pode ver que aqui está desligado, tá vendo? Você vai ligar seu microfone, certo? E agora, você vai ter como falar com o seu time, beleza? Esse aí é o vídeo de hoje, vídeo pequeno pra tomar o tempo com vocês. Espero que isso aí pôde ajudar vocês aí a melhorar a comunicação do jogo, beleza? Bom jogo pra vocês, galera. Até o próximo vídeo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, assina aí o sininho aí, ativa o sininho aí pra você ter notificação de vídeos novos. Beleza? O canal ainda é novo, não tem muito inscritos, mas quanto que ajuda de vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, também deixa um like aí, beleza? Forte abraço, até mais.